Só quem acredita dá o maior glória a Deus que já deu aqui nessa noite E diga assim comigo, a contagem regressiva de Deus Já está aberta pra minha vida Sabe, solta a voz Há um tempo de sofrer Há um tempo de... Mas há um tempo de vitória Pode acreditar Quero ouvir Há um tempo de se humilhar Há um tempo de se... Mas há um tempo de Deus pra dar Para te exaltar Há um tempo em que Deus Fala pra Elias O que que Ele fala pra Elias, igreja? Esconde-te-me Come do que Ele te dá Mas chega o momento em que Deus diz a Elias, bota-te a Israel E quando chega essa hora Só quem acredita canta Ninguém cante Foi Deus quem determinou Deus está aberta Até que Já fosse deslumidado Já sofreu-se escalado Toda esta aflição Mas Deus abre o contrato Regressiva O tempo de Ele chega Agora é a hora de vencer Prepare-se Você vai ter Traz Essa enviança comitiva Nove É a hora de vencer É a hora de vencer É a hora de vencer É o tempo de Deus Compre-se as promessas E não é suscita No que peça Vem Deus dá o exceder Ação e o mistério Cinco Um das duas Audituras e milagres Quatro Um das um poderosa Estabe a ser Três Peixados de mãe Se brilhar De função Profetiza Só Ter lugar É o poder Mas que eu vou Aos nós Se agradecer Seja renovado Partizado Agora Eu sei É a hora É a hora É a hora É a hora Por ter De querer Chega já Com sua vida Deus já Aprender Pontas Inegressiva Aleluia Aleluia Mas que eu vou De sangue Regressiva Muriela Vasco Que me canta Na vasco Chega 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 Agora Agora Ainda sou Agora O que não Então fecha Deis Deus aí Eu só cometi A nove É a hora De a derrota E sua vida Oito É o tempo de Deus Cumprir suas promessas Deis Irmãos Ines 3,2,1 Receba Correr O tempo Chegou O tempo Chegou O tempo Chegou O Deus Aleluia 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 Recebe, meu irmão, o cara de adorar, recebe Recebe a providência Recebe a cura Recebe o batismo do Espírito Santo Abraça aí pelo menos cinco irmãos perto de você Faz isso E diga pra ele, diga pra ela O tempo de Deus É chegado Pra tua vida